E não pega, tac, 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 e não pega. Daqui a pouco pega, daqui a pouco pega. Ó, hoje é dia das crianças, né? Mas sábado também tem dia da criança, tem dia, é dia pra criançada aqui na TV Tambaú, tá? A gente preparou um programa super especial, recheado de tudo pra garotada. Atenção, preste atenção. O programa vai ser, né, comandado pela influência Mirim, eu sou fã dela. A Aninha Júlia, sou fã dela, ela me chama de tio, e ela vai estar aqui sábado com o programa Imperdível. Confira o regadinho dela aí pra mim, vai. Ó, Julinha. Oi, tio Erli, aqui quem fala é Ana Júlia. Passando pra avisar que esse sábado, às 8 da manhã, o Criançada Tambaú vai estar no ar. Com muito assunto legal. A gente já vai começando com uma super batalha entre os meus convidados mirins, logo depois um teatrinho especial. E pra fechar, vamos aprender a fazer brinquedos em casa, educativos. Diz aí se não tá incrível. Espero cada um de vocês, viu? Beijão. Olha aí a Julinha, tá vendo a Julinha? Ela chamou a tio Erli, conta com ela na rua, tio Erli. Olha aí. Ó, e se você quer participar do programa, pega seu retratinho, tá? Seu retratinho, sua foto da criança de casa, manda pra gente aqui, pra gente colocar no programa, sábado ao vivo aqui, 9883234669883234666. Lembrando que o programa vai ser exibido, as fotos vão ser exibidas durante o programa. E tudo isso vai ter, ó, a partir de sábado, a partir das 8 horas da manhã, tem Criançada Tambaú, pra você e toda a sua família, tá? Criançada Tambaú, na tela da sua TV Tambaú, SBT, Criançada Tambaú com ela! Anota esse nome aí, viu? Ana Julinha! Anota esse nome, anota esse nome! Deixa eu voltar.